Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. E você, tá acompanhando a farofa da GK? Não tá? Perdeu? Então fique por aqui que você vai acompanhar tudo o que aconteceu aí no primeiro dia de festa. Mas antes, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Cheguei nessa grande bagaceira, nessa grande loucura e temos mimos e temos avon e temos dark rundailos. Temos aqui um babado, que é o único bafão possível, que deve ter um listeirinho, um negócio pra eu dar uns beijos na boca. E agora eu vou me arrumar. Porque vocês sabem que a mamãe não ia vir lá do Cataba, brincadeira, né? Um beijo pro Rafa, da Padoque, Padoque. Obrigada pelo bloqueamento. Tinha, já cheguei. Tá rolando papo. Tô falando com o povo. Gravei pra todo canto. E agora eu vou ficar com o Beba. Minha música lá do Cataba. 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 Ela tá recusando a tequila Ele olha pra mim Sobe, 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 sobe Mas vou tomar Obrigado por te chamar Vem, vamos Tia, mutia Ô louco, o que que tá acontecendo aqui, gente? Só quer estuquear meu dinheiro? Tu tá doida pra ir gravitar? Porque seu, que só pode, confira Babelinha, ninguém tá cagando ainda Se eu ver alguém se pega, eu não gravo Porque eu gosto de tonal Essa garota é a mais forte de todas Eu não, o que? A cachorradinha Vou roubar a coroa da cabeça da Bidu E a cabeça da Bidu E a cabeça da Bidu E a cabeça da Bidu Já chegou, meus amores, agora ele quer ver Não, amiga, mas eu tô fazendo a Bidu Babado, o babado é o seguinte Bidu que tá com a coroa na cabeça Boca Rosa tá querendo me pegar de volta Eu já falei, sua vez já aconteceu, minha linda Ah, mas fala como está, né? Falei Já, negócio é ter filho? Já tenho Negócio é ter vez? Boca Rosa já teve Agora eu falei, eu já tinha, já tinha com a minha filha Agora é minha vez Né, minha linda? Bidu que tá com a coroa na cabeça da Bidu Não, mas tá trazendo a ideia de mamãe De mamãe, de parque Você pode participar também Eu posso Bianca 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 Solta, Bianca Não, Bianca Bianca Rosa Bianca Rosa Gente Tá com o cabelo, não Oi, gente Tá, olha aqui, bota Eu acho que Bidu Eu acho que Bidu Eu acho que tem preto Não 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 sai, gente Ó, Bidu O que eu preciso fazer Pra conquistar essa coroa? Me diga três passos A prender com a Bianca Bianca, três passos Amiga, eu tô velha Não, mas você me fala Ela fala de graça Os passos que eu me importava era assim, ó Segundo passo Sem vontade, faça Não tem três, não Ela falava assim, é... O que que ela quer falar? Tem que viver, amiga Fala, tem que viver Fala, tem que viver Fala e... Nós somos mulheres, independente Você é solteira Você é independente Eu sou solteira Eu sou independente Eu gosto de filho Já tenho Não tem que ter medo também Entendeu? Mãe maravilhona Não pode vir mais um, né? Peraí, meus amores Vamos dar um... A gente não sabe como que é, né? Vai que essa coisa que vira a rainha Não, mas Diu O Diu tá aqui no canto dele Tá maravilhoso Mas olha só Mas tem que contar uma nova história também É Vamos dar uma encerrada nesse papo Minhas lindas Tão querendo me botar um filho Por que que a nova rainha da parófora Não pode ser mãe já? Exatamente Todas não foram... Não eram mãe Eu já sou mãe Eu acho que deu Quem sabe o cara não quer vencer É uma desconstrução É uma desconstrução É uma desconstrução Eu acredito nesse rolê Eu acredito Você acredita? Você me dá sua bênção? Eu tô Eu tava vendo pra Vanessa Lopes Mas eu... Mudei Fazendo suas apostas Fazendo suas apostas Fazendo suas apostas Fazendo suas apostas Eu acho que ela mais chapa quente Meu Deus, deixa eu ver 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 Sem talento, sem graça Sem pensada Comer que tem por milhões de zentos Eu não valia nada Meu Deus, deixa eu ver Meu Deus, deixa eu ver Meu Deus, deixa eu ver Eu sei que você gosta do teu danção Faz a sua contosta É sorte e osa Vem cria Vem cria Tchau Cria Vem cria Cria Vem cria Vem cria Vem cria Música Música O lindo que me assiste, que me adora! Que porra é essa, GK? Meu povo, sejam todos farofas da GK. Que isso, meu querido? Muito obrigada por vocês estarem aqui, se vocês estão aqui. O que fizeram com a minha amiga, Jesus? São pessoas muito especiais pra mim. Começou a cabalho! Woohoo! Feliz Ano Dato! Woohoo! E aí E aí Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, curtiram? Então, comenta muito aqui embaixo. Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal. E até o próximo vídeo.